Não tem como não falar de Atlético, né? Eu queria começar te perguntando sobre o seu primeiro gol com a camisa do Atlético. Foi um golaço em 2008 contra o Atlético Paranaense, né? E também sobre um outro gol que acho que ficou muito marcado, foi contra o São Paulo. Não sei se foi em 2009, no ano seguinte, né? Que também foi um golaço, também uma arrancada. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois gols que marcaram muito sua carreira. Não foi um jogador de muitos gols, mas fez alguns bonitos, né? É, eu costumo dizer para o torcedor que o meu gol é roubada de bola, né? Para o meu filho mesmo, que vem também seguindo os sonhos como eu segui. Não fiz muitos gols, né? Não só com a camisa do Atlético, mas vale até frisar. Quando se fala ao Serginho, vem na memória o torcedor Atlético. E a minha também. Por ser muitos anos com a camisa do Atlético, títulos marcantes, né? Com a camisa do Atlético, vale citar isso. E o torcedor lembra muito disso. Quando se fala do meu primeiro gol com a camisa do Atlético, vem um filme na cabeça daquele sonho de criança, atleticano, né? Por se tratar aqui de... Eu sou nascido em contagem, então, desde sempre atleticano. Então, se realizar um sonho, vestir a camisa do seu clube profissional e se fazer um gol num mineirão lotado ainda... Cara, assim, você vê que hoje, por se passar muitos anos, que a ficha cai. O gol foi bem bonito, assim, né? Puxar uma sardinha pro meu lado foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Esse que é a camisa do Atlético diante do Atlético Paranaense no Mineirão. Então, assim, ficou muito marcado na minha história e pro torcedor atleticano também. Você consegue descrever, pra quem não lembra, aí, pra molecada, o gol? Cara, eu lembro que eu pego uma bola quase no meio de campo, né? Arranco com ela, driblo uns três ali, até chegar na entrada da área, driblo o zagueiro, driblo o goleiro e faço com a perna esquerda. Um golaço, hein? Um golaço ali. Um bolantão fazer um gol desse, né? Não é típico do Serginho, né? Eu fiz muitos gols, alguns gols na minha carreira mais de cabeça, alguns gols mais batendo ali de fora da área. Então, esse gol foi muito importante, por isso que marcou, né?